Aqui ele comenta essa posição, essa é uma posição característica onde duas peças brancas, A5 e B4, vão bloquear ou vão amarrar três peças pretas no flanco direito. Então, provavelmente vai ser essas três peças pretas aqui, que vão ficar amarradas. Então, ele comenta aqui o lance, vamos comentar o lance inicial, para nós começarmos a análise, E3 e D4. Mas antes, só vendo aqui a importância do estudo, por quê? Porque, veja, se você cai numa posição como essa, numa partida, e é a sua vez de jogar, e o seu tempo está curto, Eu estou falando, vou falar por mim aqui, tá? Vou falar por mim, no meu nível, e o meu tempo curto, o que eu penso aqui de imediato? Isso aqui, né? Troca para trás, se recompõe, ganha fôlego, e depois vamos ver o que dá. E eu não sei o que vai dar aqui se fizesse essa troca para trás, porque agora é jogada da preta, ela não tem onde jogar aqui, né? Vai ter que jogar aqui, e aí o que a branca vai fazer? Se vier aqui, está infiltrando, né? Aí é obrigado a sair, porque o que vai fazer aqui também, né? É obrigado a sair. E agora vai passar para a dama. Então, rapidamente, eu pensaria no C3 e D4 e fazer uma troca para trás. Mas aqui ele menciona o lance, por isso que é bom você conhecer os temas, né? Temas de ganho, posições, ideias, e aqui ele comenta o E3 e D4. Para quê? Para nós cairmos na ideia da amarração. Tema da aula, amarração, bloqueio. Então, como que nós vamos fazer isso? Agora, as pretas estão sendo atacadas aqui em E5. O que ela vai fazer? É obrigado a sair, ó. Não tem o que pensar aqui. Tem que sair. E5 e F4. Quando sai E5 e F4, e agora? Porque aqui eu já percebi, né? Qual que vai ser o lance. Mas, se você não tem a ideia em mente, se você não tem a ideia em mente, o que você vai jogar aqui? Sobrou praticamente um lance, né? Para a branca, que seria esse. Sem ter que entregar a pedra. Mas aí a preta entrega para trás. Está passando. E aí vai ganhar o jogo. Porque essa daqui vai coroar a dama, vai fechar o carreirão e essa daqui não passa mais. Mas não é essa a ideia, tá? Então, quando sai as pretas, parece que ficou ruim para as brancas. Parece que ficou ruim. Só que olha só a ideia aqui das brancas. Elas vão sacrificar. Sacrifica para trás. E, ó. 1, 2, 3, 4. Tem 4 pedras. Contra 3 pedras brancas. Mas olha só o bloqueio que nós vamos fazer. C3 e D4. E agora ficou completamente perdido para as pretas. Por quê? Porque não tem onde jogar. Então, ó. 3 pedras brancas contra 4 pretas. E as brancas vão ganhar. Então, lembra também daquela situação, né? Ó, se você perder uma pedra, você vai perder o jogo. E aqui está a exceção. Que no caso não foi perder uma pedra. Você sacrificou uma pedra. Foi intencional para você cair no tema da amarração. E por que isso acontece? Porque não tem base, olha. Não tem nenhuma pedra ali em B8 e em D8. Isso daqui não funciona, não funciona se tivesse uma pedra lá em B8, por exemplo, né? Aí bastaria a preta entregar. D6, C5. B4, captura. E ela ia capturar duas. Então, não inventa, né? Onde não tem. Então, essa é a posição. Tem que estar faltando uma pedra lá, tá? Porque agora não tem onde jogar. As pretas não pode, né? Vai jogar aqui, vai entregar a dama de cara. Já perdeu automaticamente. Aqui também não pode. Porque fez dama, acabou o jogo. Então, o único lance possível aqui para as pretas é devolver a pedra. Sacrificar de volta. Só que não adianta. Por que que não adianta? Porque mesmo entregando de volta ao que o livro comentou lá no início, né? A Sink B4, essas duas pedras, amarrando ou segurando três pedras pretas ali no canto. Então, você já começa a reparar que essa posição aqui é ruim. Quando você não tem uma pedra lá em B8. Por quê? Porque duas pedras seguram três. Não tem onde jogar aqui. Se joga pra cá, tá entregando duas. E se joga pra cá, tá entregando duas. Então, posição completamente perdida.